Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões com cashback. Separei aqui seis cartões com cashback para vocês. Separei para vocês que Banco Original trouxe aqui o Banco Inter, trouxe aqui a XP, trouxe o Rappi, trouxe o Nubank, trouxe o Trig. Seis cartões para vocês degustarem com cashback. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Trazendo cartões desde a versão Standard, desde a versão Classic, versão Gold, versão Platinum e versão Black Infinity, para você escolher o melhor cashback, o que cabe melhor dentro do seu bolso, nas suas condições. Neste vídeo eu vou explicar para vocês como ganhar cashback usando o seu cartão de crédito, independente de qual versão que é o cartão. Se sua renda for R$ 2.000,00 a, por exemplo, R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, você teria a versão melhor que seria Gold, tá? Abaixo disso a versão Internacional, ok? Classic ou Standard. Acima de R$ 5.000,00, a versão Platinum seria melhor para você. E acima de R$ 10.000,00, a versão Black Infinity seria melhor para você. Vamos começar com o banco original? Vamos então. No cartão do original, você pode ter a versão Standard Internacional Mastercard, sem anuidade para sempre. É um cartão verdinho, esse daqui, que não cobra anuidade. O cashback deste cartão é 0,30 para todas as suas compras que você fizer com este cartão. Já o cartão Gold do banco original, ele pontua 0,50 e pode ficar livre da anuidade por gastos mensais. Lembrando que no primeiro ano é isento de anuidade. Os gastos no cartão Gold é 0,50 para todas as compras. Um ano grátis e após um ano, se você continuar gastando R$ 1.000,00 ou mais por mês, você isenta a anuidade da parcela naquele mês. Se você investir R$ 10.000,00, você isenta a anuidade do cartão Gold. Para o cartão Platinum do original, a pontuação é 1% em todas as suas compras e também pode ficar livre da anuidade por gastos mensais. Um ano é grátis. No segundo ano, você terá que gastar R$ 2.000,00 por mês para isentar a anuidade do cartão Platinum ou investindo R$ 20.000,00 para isentar a anuidade. E já o cartão Black do banco original, ele pontua 1,5 em cashback em todas as suas compras. Um ano é grátis e você pode continuar isento a anuidade por gastos mensais. R$ 5.000,00 por mês isenta a anuidade do Black do original. Ou ainda, investindo R$ 50.000,00, você isenta a anuidade do cartão Black do banco original. Então, dentro do banco original, você tem quatro versões para poder ganhar cashback e todos podem ficar livres da anuidade. Com exceção do internacional, que é sem anuidade para sempre. Tá bom? Este é o primeiro cartão que nós estamos comparando para vocês. Quando você chegar ao cartão supremo do banco original, que é o cartão Black, o Black do original não te dá nenhum acesso a nenhuma sala VIP do programa Lounge que tampouco do Priority Pass. O único acesso do Black do original é a sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1 e Sala VIP 2 Express. Já o cartão do banco Inter, você tem as versões Gold, Platinum e Black. O cartão é isento de anuidade para sempre em todas as versões, Gold, Platinum e Black. O cartão Gold do banco Inter pontua 0,25% em cashback em todas as suas compras. O cartão Platinum do banco Inter pontua 0,50% em cashback em todas as suas compras. E o cartão Black do banco Inter pontua 1% cashback em todas as suas compras. O diferencial do banco Inter é que todos os clientes que têm o cartão Black do Inter têm acesso ilimitado na sala VIP do programa Lounge que o titular e quatro cartões adicionais inteiramente grátis, também com acessos ilimitados. Ou seja, o cartão do banco Inter, além de trazer um cashback bom, 1% na versão Black, ele te dá acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge que. Logicamente que poderia ser um pouquinho melhor o cashback por ser um cartão Black. No entanto, se você expandir aí 0,25% de cashback a mais do banco Inter, 1,25%, você pagaria o programa chamado Interpass, que é onde acelera o cashback. Mas acaba não valendo muito a pena se você não usar o cartão frequentemente. Então, no caso, vamos focar então em 1% de cashback para essa versão. Ou seja, é um cartão que não tem anuidade nenhuma, tanto no Gold, quanto no Plat, quanto no Black. Para o cartão do Rappi Visa Gold, é um cartão sem anuidade também para sempre. Você não paga anuidade nunca no cartão do Rappi. O cartão do Rappi Visa Gold tem todos os benefícios da bandeira Visa e da variante Gold. 1% de cashback em todas as suas compras. E 3% de cashback usando o aplicativo do Rappi. Além disso, com as lojas parceiras do Rappi, você também pode ganhar cashback. E também, com a promoção da cafeteria que eles estão divulgando, você tem aí 25% de desconto em todos os produtos da cafeteria usando o cartão Visa Gold do Rappi. 1% nas compras do dia a dia. E 3% usando o aplicativo do Rappi. Já o cartão ultravioleta do Nubank, Mastercard Black Ultravioleta de Metal, é o primeiro cartão de metal no Brasil pela bandeira Mastercard e traz a versão Black para o Nubank. O Nubank também, você tem aí 1% de volta em cashback em todas as suas compras do dia a dia. Essas compras viram cashback. E o cashback, ele entra automático na conta do Nubank. E o dinheiro parado na conta do Nubank, ele rende até 200% do CDI. Olha que loucura, hein? O cartão você pode isentar anuidade por gastos mensais. 5 mil reais por mês isenta anuidade da parcela conforme o uso do dia a dia. E também você pode isentar por investimentos. 150 mil reais investindo no cartão Nubank Mastercard Black, você isenta anuidade também. O Nubank não tem variantes para gerar cashback, somente a versão Black. O cartão Gold Nubank não tem cashback, o Platinum também não. Caso vocês queiram ganhar pontos do Nubank usando o cartão Gold Platinum, você é obrigado a pagar 190 reais por ano para poder entrar no programa Rewards do Nubank. Já o cartão da XP, agora um dos mais fáceis cartões do Brasil, com o menor valor de investimentos para solicitar o cartão da XP. O Visa Infinity XP, a partir de 5 mil reais, você solicita o cartão da XP com investimentos a partir de 5 mil reais. Você recebendo o cartão através da análise de crédito, 1% de cashback vem para o programa da XP, Invest Back. 1% fica lá rendendo para vocês. Quanto mais tempo parado na conta XP, maior é a rentabilidade do CDB da XP Invest Back. O cartão não tem anuidade nunca. É um cartão Visa Infinity que não tem anuidade jamais junto à XP. Porém, o cartão não te dá nenhum acesso também junto à sala VIP e lounge key. Da mesma forma que o Nubank Black não te dá nenhum acesso à sala VIP do lounge key e do private pass, apenas pela Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, o da XP não te dá acesso a nenhuma sala VIP por ser bandeira Visa. E ele te dá 1% de cashback, que vai para o Invest Back e não tem anuidade. E a partir de 5 mil reais, já pode solicitar o cartão da XP. Lembrando que todos os cartões passam por análise de crédito. E o cartão do Trig é um cartão também Visa Gold, não tem outra variante, é somente o Visa Gold. Como na XP não tem outra variante, somente o Visa Infinity. O Trig é um cartão Visa Gold, muito legal. Ele tem a sua força em aumentar o limite da galera, o pessoal gosta muito do Trig. Ele é um cartão que cobra anuidade, não tem como isentar anuidade. É R$10,99 e você pode mudar, você pode colecionar os cartões do Trig. São vários personagens, várias cores para você colecionar os cartões do Trig. O cartão do Trig pode chegar até 1,3 de cashback, baseado a gastos mensais. Você não pode isentar anuidade do cartão, então você é obrigado a pagar R$10,99 para o cartão do Trig. No entanto, uma anuidade R$10,99 com um limite bom e você concentra suas energias no Trig, você pode chegar a 1,3 de cashback. Então, acaba sendo talvez melhor usar o cartão do Trig que usar, por exemplo, o cartão Black do Nubank. Ou que usar o cartão do Banco Inter, que é 1%. Então, no caso aqui desses cartões que eu estou apresentando para vocês, o melhor de todos em cashback é o Black do original. Porque se você gastar R$5.000 por mês, você isenta a anuidade do Black do original e ganha 1,5% e tem um cartão Black a nível supremo. A cartão Black é que te dá acesso a benefícios da Mastercard Black. E já, por exemplo, o cartão do Banco Inter, ele é interessante para você usar em salas VIPs, porque você não paga nada, é de graça. No entanto, o cashback dele é um pouquinho inferior ao do Trig, que pode chegar, por exemplo, a 1,3. Então, se eu gasto R$5.000 no Trig, eu ganharia, por exemplo, 1,3 de cashback. Se eu gasto R$5.000 no banco original, eu ganharia 1,5% de cashback. Então, desses cartões que eu estou apresentando, o melhor custo-benefício para quem quer um cartão Black seria, no caso, para ganhar cashback, o do banco original, no caso, se você gasta R$5.000 ou mais, para ganhar 1,5%. Se você pensa em viagens, no caso, o do Banco Inter seria o melhor, porque ele não cobra anuidade nenhuma. Ele não cobra anuidade nenhuma, não tem acessos pagos a salas VIPs, são todos gratuitos. E o spread do Banco Inter é 1% usando fora do país. Então, o Banco Inter teria uma vantagem. Então, em termos de escala, o maior cashback nesse momento é o Banco Original com 1,5. Logo depois, nós temos o Trig, que pode chegar a 1,3. Depois, nós temos, todos empatando, tecnicamente, e aí eu vou colocar agora na escala Benefícios, o Banco Inter, depois nós teríamos um cartão que não exige investimentos, também não tem anuidade, seria o RAP. Depois, nós teríamos a XP, que é um cartão sem anuidade, e que com R$5.000 você pegaria o Visa Infinity. E, por fim, o Black do Nubank, que tem 1% de cashback, mas tem anuidade, e também o investimento para isentar é R$150.000. Então, por escala, nós teríamos dessa forma, conforme eu estou mostrando para vocês. Tá certo? Gostaram? Curtiram? Comente aqui embaixo do vídeo. Se você tem algum desses cartões, comente aqui também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Marcos Santos, um grande abraço. Rodrigo Freitas, um grande abraço. Clóvis Filho, um grande abraço. Erasmo Júnior, é o Erasmo Nordestino. Porreta, gente boníssima aqui do canal Black Card Luxo. Nunca nos abandonou, hein? Dois anos juntos. Já chegou o seu cartão diamante do canal lá para o Erasmo. Inclusive, já almoçou com a esposa por conta, né, Erasmo? Top demais, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.